E aí, pessoal, eu já cheguei aqui na chácara, aqui no meu brilho, quando eu aqui falava pra vocês, eu ia estar filmando pra vocês, né? Aí, eu já cheguei, tô aqui na chácara, vou filmar aqui pra vocês, vou virar a câmera aqui também, vou mostrar aqui pra vocês, depois eu vou estar virando a câmera aqui pra vocês. E aí, eu já cheguei aqui na chácara, na confraternização dele, que é uma graça muito grande, né? Tanto pra ele, pra nossa família, pros pais dele, né? De ter alcançado essa graça, de ter terminado a faculdade, né? Que é um sonho de todos nós. Então, quando a gente tem um filho, a gente tem essa graça, né? De alcançar, que não é fácil, né? Chegar até onde chegou, a gente fica muito, a gente fica muito feliz. Né? Com essa graça, que eu estou fazendo a faculdade, vou estar filmando aqui pra vocês, sabe? O pessoal tá pescando, só, aqui, tá? Vou virar a câmera aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, a fotinha dele aqui do convite. Pessoal, aqui, vou tirar o copinho aqui, ó, a foto dele, da formatura. É, engenharia elétrica, é, pedre Henrique. Aqui é o copo, ele personalizou os copos também. Aqui tem alguns comes e bebes, que são o pessoal da família, eu vou estar apresentando vocês. Deixa eu ver, vou tirar aqui o outro lado aqui do convite, tá? Formatura, pedre Henrique, 2022. Esse é o meu brilho. Aí, aqui, eu tô mostrando aqui, que eu tô mostrando aqui. Aqui tem o avô do meu primo, a avó, meu cunhado. E mais à frente é o Anderson, a Larissa, Matheus Henrique, o Daniel, minha sogra. E tem mais um outro pessoal pra ali. Aqui é a piscina. Só, às vezes, não fica bom filmar, acho que eu não, o sol tá aqui, eu não tô vendo direito. Eu filmo mais de que, ah, agora, ó, esse aqui é meu esposo, se você já conhece ele, já. A mão aqui, o chakra aqui, é a primeira vez que eu venho aqui nessa chakra, o sol que faz a luta, né, pra festa. Meu primo alugou pra fazer a comparação da festa aqui. Tem duas piscinas. Ali tem mais um pessoal ali, se tá arrumado ali. Piscina. Tem uma 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 piscina. Essa aqui é uma das minhas seguidoras fiel, a Giovanna, a Giovanna é a Camila, a Giovanna não sabe, é a namorada do Formando hoje, né? Eu sou a primeira dona. Pessoal, vou mostrar eles pra vocês, mostrar um pouquinho da fraternização pra vocês, tá? Isso é ótimo, gente. Curte o vídeo, curte o vídeo. Pessoal, se o filme não ficar muito bom, que tá batendo uma massa, o sol, eu não tô vendo direito. Tá vendo direito, Giovanna, que eu tô vendo mais alto. Não, a imagem tá boa. Então vamos curtir, né, Giovanna? Curtir, né, Camila? Pessoal, acabei de ver que aqui na minha região fala ruim, até não sei o que vocês falam. Olha que gracinha, vou puxar o zoom aqui, vou mostrar pra vocês. Ela tá chocando na folha do foqueiro. Olha só que gracinha. Vou aproximar bastante pra vocês verem. Não vou chegar muito perto, senão ela pode voar, tá? Achei tão bonitinha, que gracinha. Achei tão bonitinha, que gracinha tão bonitinha. esse aqui é meu tio, que é amor do meu esposo, porque nós somos primos esse aqui é meu tio, ele tem 92 anos e ele fala um oi pessoal, fala oi pessoal oi pessoal, vou mostrar um senhor aqui, dá tchau oi pro pessoal manda a mão aí, manda a mão no vídeo e é meu tio, viu pessoal vou mostrar aqui a minha tia, que é esposa dele essa aqui é a minha sogra, que vocês já viram já é uma mania, bem estamos aqui curtindo a peça do meu primo é, meu sobrinho graças a Deus graças a Deus foi realizado, ou é mais um foi realizado na família amém essa aqui é a minha tia, que é esposa do meu tio que eu mostrei pra vocês ele é a pó do meu esposo tia, dá um tchau aí pro pessoal só bando a mão aí pro pessoal bando a mão aí pro pessoal aqui no vídeo ai Anderson Larissa Matheus Henrique estamos aqui na chacra contigo esse é o Gabriel meu filho é o irmão do formando esse é meu punhado barreno que está no telefone esse é o Bruno irmão do formando também tudo bem tudo bem tudo bem essa é a Tereza que a gente está aqui se cumprimentando oi e esse que vocês já conhecem é meu esposo dois vou estar mostrando aqui de pouco a pouco pra vocês aqui vou tô aqui na chacra e vou te mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas que eu tô vendo aqui nossa natureza assim é tão nossa é uma dádiva de Deus né olha as mangas estão começando a madurar aqui na chacra mostrando algumas coisinhas que eu achar aqui diferente interessante pra vocês me parece não tenho certeza mas eu acho que ali eu vou mostrar pra vocês é feijão tá aí tem uns pezinhos de milho também olha a rocinha aqui pessoal tem uns pezinhos de quiabo ali também lá mais na frente vou puxar o zoom aqui ó é de milho aqui mais perto aqui feijão quiabo no meio aqui tem uma casinha ali aqui é um chacreamento pessoal pessoal é hoje vende os pedaços de chacra né são mil metros quadrados são dois mil aí o pessoal vai fazendo o chacreamento depois vou tá mostrando também pra vocês a banda que vai tá tocando aqui hoje pra nós eu conheço só o vocalista que é o Gustavo e depois eu vou apresentar vocês os outros ali tem uma outra rocinha ali também que é de milho tem mais me parece que ali é um criatório fez um negócio ali pra criar peixe vou chegar aqui e vou mostrar pra vocês tô vendo uma água aqui uma bomba parece que tem uma bomba eu não sei o que é depois eu posso descobrir e mostrar pra vocês essa se é um criatório de peixe eu acho que é um criatório de peixe que tem aqui tem mais gente chegando aqui eu não sei quem é se é da família se é amigo do meu primo mas tem mais gente chegando aqui tem um carro aqui que ele tá com o farol ligado tem que falar de quem é o proprietário né se na hora que foi embora a bateria acabou né e aí o e aí E faz o sexo no portão Pegando o celular, quebrar o que ela jogou Ganso vagabundo Ganso vagabundo E faz o sexo no portão Pegando o celular, quebrar o que ela jogou no chão O celular vai ser com o sexo Mas a gente não Pegando o celular, quebrar o que ela jogou no chão Quando a mulher jogou no chão Pegando o celular, quebrar o que ela jogou no chão O celular vai ser com o sexo Alguém se chama pra ver Quanto ao amado de você É por isso que ela jogou no chão O celular, quebrar o celular, quebrar o celular O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?